Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E pra quem já é meu parceiro, toca aqui. Tocou, meu amiguinho? Então vem comigo. Mano, hoje eu quero trazer um vídeo pra vocês aí que vocês me pedem muito, mano, principalmente nas lives. Ah, Negrete, joga com o teu time lenda, joga com o teu time lenda ou mostra o teu time lenda. Beleza, mano, eu vou trazer esse vídeo pra vocês hoje porque, mano, vocês pediram muito. Então eu vou trazer pra vocês, espero que vocês gostem. E já deixa o like, mano, eu tô gravando esse vídeo agora 3 horas da manhã. Mano, tô sem tempo de gravar vídeo, mano. Então já deixa aquele like aí pra ajudar a gente aí. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vou estar trazendo pra vocês aqui o melhor time bola ouro que eu tenho, o melhor time bola prata, o melhor time bola preta, então, mano, já deixa bastante like aí. Vamos bater uma meta de 2 mil likes. Mano, toda vez que eu falo pra vocês bater uma meta, vocês explodem um like, mano. Sempre vocês conseguem bater a meta de likes. Então, mano, 2 mil likes vocês conseguem. Vocês conseguem porque eu tô ligado. Vamos lá então, rapaziada. Então, beleza, rapaziada. Esse daqui é meu time de legendes, tá ligado? Não, brincadeira, rapaziada. Brincadeira. A gente vai montar meu time agora. Vamos lá, já vou adiantar pra vocês que eu não tenho uma super máquina, tá ligado? Só tô fazendo esse vídeo porque vocês querem que eu mostre o meu time, tá? Então, e daí já comenta qual é o jogador que você tem. Ah, né, que eu tenho um Oliver Kahn, eu tenho Roberto Carlos. Comenta aí, eu quero saber o melhor time de vocês. O melhor time legendes vai estar participando aqui no meu canal em um vídeo especial, beleza? Então, já comenta qual é o teu time. Se eu ver que o teu time estiver muito, muito, muito forte, você vai fazer um x1 comigo aqui no meu canal. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá. Bom, vou selecionar as cartinhas tudo certinho aqui e vamos lá. Vamos fazer isso juntos, rapaziada. Então, eu já cheguei aqui nos primeiros, rapaziada. Beleza? Então, o nosso goleiro aqui que eu costumo jogar é o Todo, né, mano? O Todo, ele não é excelente goleiro. Tá vendo aqui, ó? Mas ele é um bomzinho. É um goleirinho bom. É um goleirinho bom. É um goleiro até que legal. Dá pra quebrar um galho bacana. E o segundo, rapaziada, é mais ou menos esse goleirinho aqui. Esse goleirinho aqui é o Abiat, né? Jogava muito no no Milan. Muito bom goleiro. Muito legal. Me tava no Playstation 2. Muito bom goleiro. Beleza, agora a gente vai para os zagueiros, mano. Vamos ver se tem zagueiro bom nesse negócio aqui. Vamos ver. Opa! Temos sim, galera. Temos sim. Temos aqui, ó. Esse zagueiro aqui, cara, quando eu tirei ele, fiquei muito feliz, mano. Esse zagueiro aqui é muito top, mano. Muito bom. É ele mesmo. O alemão aí. É o Beckenbauer. Muito bom, mano. Muito top, mano. Gosto demais dele. Vamos para a lateral. Temos aqui o nosso querido Cafu. Grande Cafu. Monstro demais. Mas vou falar bem a verdade pra vocês, hein, rapaziada. Vou falar bem a verdade pra vocês. Prefiro ainda o Zanetti aqui na direita, mano. Não sei, cara. Gosto muito do Zanetti. Mas o Cafu também é bom. Não é ruim, não. O que eu faço? Deixo aqui o Cafu no banco de reservas. Beleza? Beleza? Tranquilo? Agora vamos para o zagueiro. Galera, é o seguinte aqui. Aqui nós temos o Maldini e temos aqui, ó, o Campbell, né? Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou deixar o Campbell aqui de zagueiros, certo? Aqui, ó. Muito bom. E vou deixar o Maldini na esquerda, mano. Aqui, ó. Maldini na esquerda, mano. Ele joga na esquerda também, né? Negrete, você é louco, mas ele joga na esquerda também, galera, ó. Ele é canhoto, mas joga muito bem também na esquerda, né? Mas vou deixar ele aqui como zagueiro, tá? Eu vou deixar ele como zagueiro. Show demais, neném. Agora a gente vai para o volante. Galera, o que eu faço aqui no meu time? Olha só. Vocês vão falar, nossa, negrete é doidão, mano. Eu deixo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. O David Beckham, ele é 92, certo? Nível full já. Só que se colocar aqui de volante, olha para o quanto que ele vai. 94, rapaziada. Então eu deixo o Beckham aqui de volante que ele chega a 94. Muito legal. Agora vamos para os meias. Cara, esse Nedved joga uma bola federal, rapaziada. O cara joga muito, mano. Então eu vou deixar ele aqui de meia de ligação. Mano, joga muito, mano. Nedved é monstro. Top. Meia de ligação, claro, né? Não tem como. Tem que ser ele. Ronaldinho gaúcho. Ronaldinho monstro demais. Muito bom. Agora, aqui o bicho já começa a pegar, galera. Por quê? Porque eu não tenho muito, não tenho mais, não tenho mais, mano, não tenho mais jogador, tá ligado? Meu time para por aqui. Então o que eu vou fazer? Vou colocar esse moreninho aqui na esquerda, certo? Vou trocar a posição dele aqui, ó, Nakata. Deixar ele 81. Vou deixar o Nakata na esquerda. Muito bom. e também vou deixar aqui, ó, como que é o nome dele também? Esqueci o nome dele, cara, mas é um nome muito estranho, não vou nem tentar falar. Vou deixar ele aqui, ó, na direita. Beleza, mano? Para a gente não ter jogador, por falta de jogador. Beleza? Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele como segundo atacante. Muito bom. E agora, claro, no ataque tem que ser ele, né, mano? O Cruyff. O Cruyff eu não gosto muito, mas quebra um galho, mano. Por que você não gosta, Negrete? Não sei, mano. Não gosto muito do Cruyff, não, mas é isso aí. Bom, esse daqui é o meu time de Legend, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente alterar. Vou colocar esse rapaz aqui. Aqui. Bom demais. Beleza. E vou colocar alguns. Vou colocar alguns aqui. Vou colocar o Maradona aqui também no banco de reservas, porque o Maradona também é um Legends, né? Vou colocar aqui também esse moreninho e esse daqui para completar o nosso time aqui. Ah, tem o Nakata, né? O Nakata já está aqui no meu time, então não tem como colocar dois Nakatas no meu time. Beleza, rapaziada? Só para a gente dar uma brincada mesmo, dar uma testada. Vamos ver como é que funciona esses jogadores aqui e vamos lá, mano. Vamos jogar uma partidinha no online para a gente ver. Beleza, rapaziada? Então, aproveitando a oportunidade aqui, já que a gente está aqui nos Open Challenge, vou jogar uma partidinha aqui e se eu ganhar, vou ganhar 50 mil GP. Preciso fazer um gol. Será que eu consigo fazer um gol no Open Challenge para ganhar 50 mil GP, rapaziada? Bora lá, então, meus negros. Então, atualizou o dado. Até que foi rápido hoje. Aí, então vamos pegar um... Não é vôlei. Gostei do time do cara. Não é vôlei. Isso é para quem joga no chutão, tá, neném? Ele quis falar isso, hein? Vamos ver o time dele aqui. É, ele tem um time bom para cacete, velho. Caraca, mano. Você é louco. O time maço. Deixa eu ver o meu time como é que está aqui, rapaziada. Ah, o time todo verde, né? Aí é gostoso de jogar. Deixa eu ver aqui. O Cafu também está verdinho. Maradona. Beleza. Legal demais. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos enfrentar aqui nosso adversário. Já gostei desse adversário. Já gostei dele. Ai, neném. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos dar uma brincada aqui. Vamos testar esse time de Legends. E vamos lá, meus negros. Vamos ver se vai dar bom esse negócio aqui, tá? Monstro demais. Tocou lá na frente. Toque passa, neném. Passou? Aquele toquezinho por cima, maroto. Será que pega ou não? Será que pega ou não? Beleza. Beckerham. Tocou para o Cruyff. Cruyff já passou. Ronaldinho. Linda bola. Vamos fazer. Cruzamento para quem? Cruzamento para quem? Não consegue, né? Caramba. Quase, mano. Quase, quase. Vai. 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 Oh. 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 Vou chutar. Vou dar um cortezinho. Opa. Beleza. Ronaldinho. Ah, Ronaldinho. Vamos fazer o cruzamento ou vamos tocar? Vamos tocar, com certeza. Toquei. Lá em cima. Ninguém estava impedido, galera. O Zanetti. Acho que era o Zanetti, não. Mas agora era o Cruyff. Sei lá quem estava impedido. Mas tinha quatro impedidos, mano. Você é louco. Toquei lá em cima. Vim dar a bola. Tocou. O Beckerham. Passou. Tocou para o Ronaldinho Gaúcho. Monstro demais, neném. Toca aqui embaixo. Meu Deus. Tira, tira. Boa. Tocou no Maldini. Vai. Beckerham. 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 Vai, Beckerham. Vai, Beckerham. Tocou no Cruyff. Ah, Cruyff. Caramba, velho. Você é louco. Bom, rapaziadinha. Afinal, no primeiro tempo, o cara joga bem pra caramba. Se defende bem, na verdade. Mas eu acho que eu consigo fazer um gol, mano. Vai ser difícil, mas eu acho que eu consigo fazer um gol. Vamos lá. Bom, vamos pro segundo tempo. Vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho maroto aqui. Olha esse passe do Ned Verde, hein. Olha esse passe do Ned Verde. Só pro cara ficar louco. Eu vou falar, ó, começou a dar chutão. Eu tô brincando, viu? Eu não gosto da chutão, não. Tocou. É agora, neném. E fora da área. Chutou. Quase, quase, quase. Olha a brincadeira aí, papai. Boa. Por isso que eu gosto do Maldini. Por isso que eu gosto do Maldini, rapaz. Ixi, tocou no Messi. Beckenbauer. Pega ele, Beckenbauer. Pega ele. É nossa. Boa, garoto. Só deixa eu sair. Tipo, mano, deixa que eu se vira sozinho. Linda bola. Tocou. Tocou que passa. Linda bola. Linda. Que passão. Que passão. Que passão. Ah, meu Deus. Vai, Cruyff. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Lindo demais, neném. Boa. Tocou lá em cima. Lindo da bola. Toca aqui. Toca aqui que tá livre. Toca aqui que tá livre. Quase. Boa. Boa. Bom, final do jogo, rapaziada. A gente não conseguiu fazer o gol. O cara joga muito bem também. Ó, vamos em busca dessas 50 mil GP aí. Vamos lá. Atualizando o dado, meus negros. Eita, rapaz. Mano, a gente só pega só time monstro, mano. Só time monstro. Vamos ver o time do cara aqui. Nossa, velho do céu. Timasso, mano. Caraca, mano. Deixa eu ver como é que tá os meus jogadores aqui. Legal, legal, legal. Muito bom. Bom demais. Mas o cara tá com timasso, mano. Você é louco, mano. Vai devagar, neném. Então, bora. Segundo jogo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 50 mil GP. Vamos lá. Passa, passa, passa. Passa. Linda a bola. Vai. É agora. Boa. Boa. Chuta. Chutou a escanteio. Caraca, o maluco veio me arrebentando lá de cima, mano. Você é louco. Passa, passa. Mano, os caras não passam, mano. Os caras não passam, maluco. Você faz uma tabela, os caras não passam. Tocou lá em cima. Linda a bola. Passa, mano. Passa. Até que, enfim, passou uma, mas caraca, velho. Boa. Manodinho gaúcho. Linda a bola. Passou. Toca lá em cima de novo. Linda passe. Lindo passe. Toca lá em cima do que eu vi. Toca lá em cima do que eu vi pro Cruyff. Boa, garoto. 1x0, neném. Assim eu gosto. Aquele abraço. Gostoso demais. Boa, garoto. Olha o Messi. Chutou de longe, cara. Quase, hein. Nossa, chutou muito bem. Toca lá embaixo. Linda a bola. Vai, garoto. É agora. É agora. Não consegue. Não consegue. Bom, vai terminar o primeiro tempo aí. Caraca, mano. Mas antes tem o cara ainda. Dá um chutão aqui porque tem jogo. Bom, galera. Final do primeiro tempo. Vou ter que abrir o portão porque tem gente batendo lá. Deve ser o iFood. Bora lá, neném. Segundo tempo. Negretti tá com fome de fazer gol também. Vamos lá, meus negros. Diego Furlan saiu lá com a bola aqui. E vamos lá, neném. Vamos lá. Esse cara aqui joga bem. Não dá pra vacilar. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Meu nome é esse. Eita, rapaz. Tira. Boa. Ah, aí atrapalhou. Aí atrapalhou. Aí é gol. Aí é gol do cara. Aí é gol do cara. Aí é gol do cara. Ixi, mano. Eu fiz pênalti, mano. Eu fiz pênalti. Foi sem querer. Tá travando, juizão. Tá travando. Não, neném. Foi sem querer. Tá travando tudo. Caramba, mano. Olha lá. Foi sem querer. Tá travando o jogo, velho. Caramba. Olha lá. Mas é que foi na bola, hein? Ladrão. David Beckham. Esse é monstro. Esse não perde. Quem que ele vai colocar? Ele vai colocar o Diego Furlan. Vai ser no cantinho, hein? Vai lá. Todo. Ah. Meu Deus do céu. Bateu no meio. Tá bom. Tá bom. Ainda comemora como gente grande. Olha lá. Olha a festa no gramado. Ai, meu Deus. Boa. Toca lá em cima. Toca lá em cima. Toca lá em cima. Já passou. Boa. Passão. Uh. Mede de fora da área. Chutou. Vai. Vou dar uma bicura daqui, hein? Tô falando. Boa. Boa. Ah, mano. Vou ter que fazer uma substituição também, rapaziada. Vou ter que colocar alguém aqui. Monstro. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Ah, mano. Ixi. Vai, Cruyff. Vai, Cruyff. Eita. 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 Faz isso. Não, neném. Faz isso. Não, neném. Obrigado. Vamos lá, Maradona. Vamos dar um abraço no goleiro, porque essa mereceu. Vamos lá. Valeu, goleirão. Ah, eu queria dar um abraço no goleiro. Eu queria dar um abraço no goleiro. Valeu. Vou comemorar como gente grande. Tocou aqui embaixo. Vai. Ixi. Agora deu merda. Nossa. Agora deu merda. Agora complicou. Pro Messi de novo. Nossa. Chutou. É nosso. É nosso. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Coitado do cara. Tá travando, mano. Tá travando. Boa. Vai, Cruyff. Meu Deus. Meu Deus. Tá travando tudo, cara. Tá travando tudo. Meu Deus. Monstro. Ganhou, mas perdeu também. Vamos lá. Tocou ali da Mbappé. Só fazer. Nossa, mano. Era só fazer, mano. Nossa senhora. Tira daí. Boa. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Caraca, mano. Era só chutar no cantinho, mano. Vacilou. Boa, 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 boa. Boa. Tira daí. Tira daí. Ah, é gol. Boa todo. Pô, garoto. Tá travando demais, neném. Tira, 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 tira. Boa. Tira. Boa. Cê é louco. Não passou uma agulha. Tinha. Acabou, juiz. Tá de sacanagem. Acabou, acabou. Acabou. Valeu. Tamo junto. Haha, garoto. Ah, meu Deus do céu. Sai daí, mano. Tira essa mensagem da eu. Ó, tá tirando, velho. Tá tirando, hein. Vai ser bloqueado. Vai ser bloqueado. Bom, galera. Jogamos muito bem. Tamo junto. Muito legal. Timo de Legendes. Valeu muito a pena. Gostei. Para caramba. Para caramba. Subimos essa ideia de nível. Subimos 15 pontos, mano. O cara tinha uma pontuação muito boa. Gostei pra caramba. David Blackhand já veio cansado aqui. Vou colocar aqui uma contratação nele. Vou colocar um contrato. Muito caro esses Legendes, hein. Você é louco. Aí, ó. Desafio 1 finalizado. Muito bom. 50 mil GP. E... Espírito de equipe aumentando. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa aquele like para ajudar a nossa trampa aqui no YouTube. Beleza, mano? E se vocês quiserem, a gente pode fazer aí com um time bola preta. Um time só de destaques. Não sei, mano. Veja aí o que vocês querem. E já comenta aí qual é o teu time de Legendes. O melhor time de Legendes que estiver aqui no comentário. Eu vou estar aí jogando contra você. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Uh! E aí